E agora uma boa notícia para músicos de toda a região que buscam destaque na carreira profissional. Se você está acompanhando a gente, nós vamos agora ao vivo falar com o Leandro Henrique do Preto, que vai dizer quais são as novidades para estes artistas. E aliás, tem muito. Só na região de Aracatuba são mais de 200 duplas sertanejas. É com você, Leandro. Boa tarde. Olá, Flávio. Boa tarde a você. Boa tarde a todos que nos acompanham. Bom, a grande novidade é que uma casa noturna aqui de Rio Preto vai realizar neste domingo uma audição com cantores ou duplas sertanejas de toda a região, tanto aqui de Rio Preto como de Aracatuba, também de Presidente Prudente, afinal toda a nossa região da área de cobertura aqui do SBT Interior. E eu recebo então aqui no estúdio para conversar um pouquinho o empresário Ricardo Borsato, que é o responsável aqui por esse trabalho. Ricardo, bom, como que vai ser então essa audição? Por que a casa noturna realiza essa audição? Boa tarde. O objetivo da audição, boa tarde, o objetivo da audição é descobrir novos talentos, né? Então é uma audição aí para as duplas que estão começando, não só duplas como carreira solo também, cantores solo, tá? Então são duplas que estão começando, que querem fazer parte da programação da casa. Eles vão ter essa oportunidade de estar se apresentando na audição, que será agora domingo, tá? A partir das duas horas. E o que vocês vão avaliar durante essa audição? É, apresentação de palco, carisma, modo de cantar, músicos, a forma que a pessoa se interage com o público, tudo é um conjunto, certo? Que a gente vai estar analisando para ver se bate com o perfil da casa, certo? Esse perfil da casa é tudo isso que eu falei. Então a gente precisa ver se a pessoa tem uma pegada, que a gente chama de pegada, anima o pessoal, tem carisma, entendeu? Tudo isso faz parte do perfil da casa, certo? Bom, esse então é o segundo ano que é feita essa audição. E nós estamos recebendo aqui no estúdio também uma dupla, que é daqui de Catanduva, da nossa região, e que participou da primeira audição, que é o Luiz Henrique e o Eric. Muito obrigado aqui pela participação de vocês. Obrigado, Leandro. Antes da gente conversar, eu queria que vocês cantassem o refrão de uma música aí, que foi destaque na carreira de vocês. Vamos lá. Vamos lá. Agora eu fiquei doce igual caramelo, tô tirando onda de camaro amarelo, e agora você diz, vem cá que eu te quero, quando eu passo no camaro amarelo. Aí, camaro amarelo. Camaro amarelo, um sucesso aí nacional, né? Bom, o que mudou para vocês a partir do momento que vocês participaram dessa audição? Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Ricardo. Primeiramente, olha, o que mudou para a gente foi muita coisa boa, assim, sabe? Experiência na casa, principalmente com o público, assim, você estando cantando perto do público num show acústico, é totalmente diferente do que você cantar num palco, assim, né, principal. E a partir dessa audição também, com certeza, vocês conseguiram mais shows para vocês fazerem no dia a dia. A grade de shows aumentou, graças a Deus. A oportunidade que o Ricardo deu para a gente. Vai fazer um ano agora que a gente está tocando e vamos para frente, né, Ricardo? Vamos para cima. Bacana, Ricardo. E realmente é essa a intenção, quer dizer, é abrir as portas para esses novos artistas, né? É, a intenção é abrir a porta para os novos artistas, tá? Eu quero deixar bem claro que essa audição não é para ver se a dupla é boa ou se é ruim. É para ver se ela faz parte, se ela combina com o perfil da casa, tá? Ali não é, a gente não vai falar se a dupla é boa ou se é ruim. Então, é para abrir portas, tá? São novos talentos que a gente está à procura. E estamos com os meninos aí que já estão há um ano, já estão se destacando bastante em Rio Preto e região, certo? São várias duplas que estão se destacando. E eu queria convidar todo mundo para estar presente domingo lá, a partir das duas horas. Os interessados, eles devem ligar no 3-1-2-1-8-9-5-3, fazer a pré-inscrição, depois eles, no dia, no domingo, vão fazer a inscrição, certo? Precisa ter dois violões, sanfone e carrom. Tá certo, então eu vou repetir o telefone para as duplas, os cantores que estão nos acompanhando. O telefone é o 17-3-1-2-1-8-9-5-3 e a Casa Noturna fica na Avenida Alberto Andaló, número 3837. E vocês aí que estão acompanhando e conheceram também um pouquinho do Luiz Henrique e do Érico e quiserem saber um pouquinho mais da carreira deles, o site é o www.luizhenriqueyeric.com.br. Eu vou pedir então para os meninos cantarem agora um sucesso próprio de vocês. Vamos lá? Vamos lá, Leandro. Essa música aqui é uma composição da gente mesmo e a gente espera que logo, logo, esteja fazendo um grande sucesso aí também, né? Vamos lá. Simbora sim, então. 15 caixas de brama, 10 quilos de picanha, um final de semana em Fernando de Noronha. As passagens aéreas em turnê pela Europa, sem contar os ingressos para a entrada da Copa. E aí, eu vou ficar com a galera, só mandando cerveja. Tá pensando que eu não sei, que eu fico à toa, enquanto você vai bebendo. Eu vou ficando na boa, mas as suas atitudes me fizeram pensar. Que você só a rota pago e só quer brincar. Aqui vai o conselho que eu vou te dar. Se quiser ter uma chance, você vai ter que pagar. 15 caixas de brama, 10 quilos de picanha, um final de semana em Fernando de Noronha. Muito bem, Leandro. Pelo jeito, vai ser bem divertido, bem animado aí, esse evento em São José do Rio Preto. E realmente, só na região de Aracatuba, cerca de 200 duplas sertanejas. Imagino que tem, por esse mundão afora aí, duplas que estão querendo chegar ao estrelato. Mas o Televerdade de hoje acabou. O nosso tempo chegou ao final, mas a gente volta amanhã, logo depois do Ligado no Esporte, com o Diogo Menezes. Uma ótima tarde pra você.